Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhora senadora, senadora Lamélia, ali sempre presente. Eu, senhor presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna e insistindo, né, dando uma de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós fizemos uma emenda parlamentar, impositiva, emenda de bancada, que previa 225 milhões. Eu quis que a metade fosse para a saúde e outra metade os parlamentares colocassem aonde realmente tivessem os seus interesses. Eu fui voto vencido, de 225 milhões ficou 70 milhões para a saúde e demais para o DENIT. E de 70, agora, com a contenção, caiu para 36. E de 36, nada foi liberado para a saúde e tudo liberado para o DENIT. Agora, o que é que eu fico triste é que esse recurso que foi deliberado para o DENIT foi para colocar asfalto sobre asfalto. Hoje, eu queria que essa Câmara aqui focalizasse. Aqui, olha como está a estrada do município do Iramutã. Iramutã está isolado. Essa estrada é entre o Iramutã e a Água Fria, que é uma vila no município do Iramutã. Essas são as condições hoje. Então, eu chamo a atenção dos parlamentares do meu Estado, que colocaram o recurso para o DENIT e esqueceram as estradas, as RR e as vicinais do nosso Estado. E estão colocando o asfalto sobre asfalto e o nosso povo está isolado. Eu vejo aqui o Iramutã continua isolado. Moradores cobram providência do governo. Os moradores se unem à prefeitura do Iramutã para tentar amenizar os atoleiros. Olha, olha lá que quadro triste, deprimente. 47 milhões por DENIT, asfalto sobre asfalto. E as nossas estradas no atoleiro, o povo pegando a ferramenta rústica, picareta, inchada, para tentar arrumar uma estrada. Eu fico com o coração partido em ver esse povo trabalhador, povo honesto, sofrido, e trabalhando dessa forma e 47 milhões colocados para abastecer os bolsos da corrupção. E essa é a situação da estrada. No lugar de eles colocarem para as vicinais, para as estradas do Iramutã de Normandia, colocaram para botar asfalto sobre asfalto. E a saúde não colocaram nada. Não colocaram nada. A justiça obriga clínica particular a continuar a hemodiálise. Olha lá, a saúde sem dinheiro, a saúde sem dinheiro, corta o convênio, as empresas particulares cortam e as pessoas vão a óbito. Vão a óbito. Olha lá, CESAL registra 805 mortes de janeiro até junho, em 18 unidades, sendo que no Hospital Geral foram 600 mortes, por falta de recurso. Aí, presidente Temer, ontem estive com a V. Exª reclamando isso. Essa é a realidade do meu Estado, abandonado. Os deputados que votaram aí pela manutenção do presidente Temer não fizeram o cuidado de olhar que essa liberação desses 36 milhões. Surto de febre, chikungunha, zika, dengue e malária. Hoje, o município de Rorainópolis está com um grande surto de malária, por conta, realmente, de falta de recurso. A Prefeitura de Boa Vista não faz investimento nas unidades básicas, lamentavelmente, sobrecarrega o governo do Estado, está superlotado, o Hospital Geral está superlotado desses surtos, de dengue, chikungunha, zika e malária, que não é tratado nas unidades básicas dos municípios, principalmente de Boa Vista. E nada, zero de recurso para o Estado de Roraima. A Venezuela, com a sua crise, que se encontra política e econômica, tem uma grande migração. Está aqui, pessoal na fila, atrás de emprego, tirar carteira de trabalho, e 40% hoje dos leitos do Hospital Geral estão lotados por pessoas que vieram da Venezuela. E ontem eu estive com o Presidente da República pedindo que o Exército Brasileiro, o mais rápido possível, instale um hospital lá, de emergência, para que a gente possa dar o suporte para esses imigrantes que estão vindo aí, na mão de Deus, na mão de Deus. E a Prefeitura de Boa Vista, por seu lado, que deveria estar cuidando dessa saúde, não cuida e não contribui para pior. Olha aqui, olha o que faz aqui. Depois de pender da Prefeitura, vira criador de mosquito da dengue. A Prefeitura, que só cuida de plantinhas, só cuida de plantinhas, não vê de estar cuidando da Prefeitura, fazendo cuidando, está aí cheio de pneus velhos, que é realmente um nascedor de mosquito. Mas do que isso, as avenidas de Boa Vista estão assim, só buraco, só lama, no verdadeiro abandono, no verdadeiro abandono, né, aí a população reclamando, reclamando. E, para completar, o SAMU de Rorainópolis, está aí, olha, foi cortada a água e a luz. Tem luz cortada e a ambulância está parada. A ambulância está parada. E o Ministro da Saúde teve essa semana aqui, nessa casa, e eu disse para ele que ele colocou uma ambulância para cada município. E em Roraima ficou Iracema, Mucajaí, Cantar, Alta Alegre, Caracaraí e Caroebe. Cinco municípios sem ambulâncias. E nós, então, fizemos o ofício, eles comprometeu aqui na comissão de liberar essas ambulâncias para esses municípios. E, para completar, esses municípios que eu estou aqui, senador Paulo Paim, reclamando, gritando, é pela população. Eu não tenho nenhum vínculo com o prefeito. Fui eleito sem nenhum apoio de nenhum político em Roraima, sem aporteiro, sem apoio de empresário. Eu fui eleito pelo povo, pelo povo. E eu grito, eu sempre digo que eu não tenho cor partidária. Quero ajudar todos os prefeitos. Por incrível que pareça, esses dois municípios maiores, Roraim Nop, que estão em crise de malária e de Boa Vista, são exatamente da oposição, ali toda do grupo do mal, mas que está aí abandonado. E o governo federal colocando mais dinheiro no DENIT, colocando em obra. Eu não sei se por que esse dinheiro em obra é porque sempre tem maior sobra e não chega para a saúde do nosso povo. Portanto, eu não vou me calar enquanto o governo federal não liberar esse recurso. Ontem estive com o presidente da República, fiz essa ponderação para ele, dizendo que é difícil você entender como que o governo federal vem aí massacrando o povo de Roraima. Não libera, libera só para a obra, porque sempre tem a maior sobra e o povo de Roraima morrendo, morrendo a míngua por falta de um governo federal. Complica a sua parte, complica a sua parte. E ele ficou de ligar ontem para o ministro Diogo, e hoje nós vamos tentar de novo os contatos a título de liberar esse recurso. Mas eu não vou me calar em ver o dinheiro federal, o dinheiro do povo brasileiro, e abastecer a corrupção e não levar a saúde para o meu povo. Muito obrigado, senhor presidente.